Tenho uma colocação inicial para fazer, é que as estratificações das pesquisas, principalmente quando a gente está falando dos extratos de maior poder aquisitivo, tem um índice de confiança muito menor. Então eu sempre fico um pouco, eu ficaria um pouco, esse é o mesmo ceticismo que eu aplico, eu aplico para tudo, ele é um remédio amargo, mas que se aplica para tudo. Eu também tenho um certo ceticismo em relação a essas estratificações nos nichos de maior poder aquisitivo, porque eles são mais difíceis de ser alcançados, e também quando a gente está falando do extremismo de direita, ele também se caracteriza por uma postura anti-pesquisa. Então são fenômenos menos capturados pelas pesquisas de opinião, pelos sândalos. Tendo isso dito, eu acho que mesmo sem esse instrumento, que são nem tudo, a gente não precisa de dados para pensar qualquer coisa, a gente pode fazer especulações. E uma das especulações, ela é, que a gente vê em várias pesquisas, vários ensaios, a ideia de ressentimento, né, o ressentimento como um caldo de cultura dessa reação que a gente está chamando de populismo de direita, que tem um caráter fortemente emotivo, que são discursos emotivos, simplificadores, mas que tem uma carga emocional alta, e, portanto, se conectam com um cidadão que está, que quando vê um outro, que, por exemplo, pode descansar no sábado e no domingo, que tem férias de um mês, que se se machucar não precisa trabalhar machucado, que tem uma jornada de oito horas e, ainda assim, ganha um salário minimamente digno, gera ressentimento para aquele que, para ter um salário digno, tem que trabalhar vinte horas por dia, sem folga e sem nenhum tipo de proteção em caso de doença. Então, para mim, faz mais sentido que esse rancor, esse ressentimento, que é um caldo de cultura de eleitores de Pablo Marçal, de Bolsonaro, faça parte, né, dessa intenção eleitoral, que se traduza numa intenção eleitoral maior nesses segmentos, mas não só de matiz econômico, também há o ressentimento daquele pai de família, eu já escrevi sobre isso, quando eu falo dos evangélicos, que é um objeto de estudo que eu tenho muito interesse, porque, basicamente, são grupos populares, né, quando a gente está falando de evangélicos hoje, a gente tem uma minoria das igrejas históricas que são de camadas médias, mas a gente tem uma imensa maioria de população pobre, não branca, e é uma, é a grande pergunta para um cientista político, que vê, no pertencimento às camadas inferiores da pirâmide econômica, um preditor de voto no PT, desde 2006, você tem quem ganha até dois salários mínimos hegemonizado em termos de intenção de voto no PT, você vê um comportamento muito distinto nesse grupo evangélico. E aí, esse ressentimento, ele pode ganhar uma conotação não econômica, mas uma conotação que tem a ver com o seu lugar numa família tradicional, ser questionado pelo seu filho, pela sua amiga, pela sua amiga que fala assim, pô, tu vai deixar teu marido falar assim com você, ou vai falar assim para você, pô, qual o problema da sua filha transar, perder virgindade, você, quando tem uma moralidade tradicional e é questionado por outros atores mais progressistas, isso gera um ressentimento quando o campo progressista se vê como superior moral e intelectualmente. E eu estou dizendo isso não só para dizer que o ressentimento pode ter outras motivações para além da econômica, mas também para dizer que é a nossa suposta, a nossa autoproclamada superioridade mental e intelectual que está levando, que está abrindo espaço para que esses arrevistas como o Pablo Marçal consigam arrebanhar passos populares, que não fazem sentido nenhum votar em alguém cuja plataforma é o empreendedorismo e cujo discurso só fala de milhão, milhão, tudo milhão, não faz sentido uma pessoa que ganha Bolsa Família, que depende do Estado, que depende de política pública votar num cara como esse, faz sim, faz sim porque a gente maltrata essa pessoa e aí ela vê no nosso algoz um possível aliado.